Olha aí, ó, depois de uma noite de chuva, atolados. Que droga! Ainda bem que tem um vizinho aqui com uma Blaze, pra nos ajudar. Olá! É. Vamos lá, por mim, também. Vai! É que a roda dele também ficou. Uh-oh! E aí, não tira a grama. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.